Música Fala galera, aqui é o Abcinto, galera hoje eu vou trazer vocês aqui o modpack industrial craft completo Industrial craft, ele tem build craft, ele tem o xkai, ele também tem o industrial tech Ele tem o iron chest, o nuclear reactive addon, tem muito mod junto isso aqui, é o modpack mais completo que eu já fiz Lembrando, ele funciona 1.0.3, que é a versão mais estável do Block Launcher E esses mods industrial craft estão funcionando nessas versões, então não tem versão nova Então pra quem curte máquinas e engenhocas loucas, esse modpack é pra você, fazer sua sériezinha e ser feliz Então vamos lá, não se esqueça também de deixar aqui o like, compartilha com os amigos aí Se inscreve no canal pra não perder nenhum episódiozinho da série de mods aqui no canal E segue o Twitter que não tem bug de box lá, eu vou clicar primeiramente aqui Eu já ensinei pra vocês como instalar né, você vai colocar o Core Engine aqui pelo Block Launcher, tudo certinho Colocou, aí você vai criar a pastinha mods lá dentro do jogo Dentro da pasta games, com.mojang, pastinha mods, joga toda a pastinha lá dentro E instala o APK do IC Render, que é o que vai carregar inteirinho Eu vou criar aqui um novo Geração, criativo e jogar Eu tava testando aquele também, aquele Towncraft galera, que é o mod de magias né, as máquinas de magia Só que ele não funciona no modpack, ele acaba crashando o modpack tá ligado, porque ele é muito antigo Eu acho que ele é uma das primeiras versões do MCP, ele veio daquela época e ninguém nunca atualizou ele tá ligado Aí não funciona tão bem assim, até na versão 1.3 Então eu recomendo a vocês essa versãozinha sem o Towncraft Eu queria até fazer um vídeo separado dele só, porque eu nunca trouxe um vídeo de Towncraft Só que aquela versão não funciona Vou apertar o E aqui, eu vou na espadinha, eu vou descer Você pode ver que tem muito equipamento mano Isso daqui é pra opar os baús do Iron Chest Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma árvore muito louca né, do Soulcraft Você pode ver o jeitinho dela aqui Aí você vem aqui, cadê o negocinho Papel... Aqui o Bonnie Aqui ó, ó Cresceu, tá vendo? Aí você vai tirar tipo, acho que é borracha isso aqui É uma árvore de borracha, tem um negócio de borracha aqui dentro Cadê? Deixa eu ver Aqui ó, achei que tá desse lado aqui ó É esse negocinho aqui ó Aí você vai pegar a torneira né Deixa eu ver, cadê a torneira Aqui a torneirinha E vai clicar Aí vai cair ó Tipo esse aqui ó Aqui Aí você vai ganhar esse látex aqui né Como se os borracha né, látex Aí você vai fazendo assim Você acha durante o mapa, você acha ela também Ali em cima tem outra ó, tá vendo aqui? Aqui em cima já tem outra também ó Aqui, você quebra aqui ó Só que a torneira que dá pra pegar ela Você clica e já vem pra você É bem topzão Vamos descendo mais aqui Mostrar o resto pra vocês Essa parte aqui industrial craft né Das armaduras e tudo mais Você tá ligado já Aqui a armadura de bronze Aqui o quantum E a nano armadura Aqui são os Os cristais de energia A bateria aqui Os dois cristais de energia São os mais fortes Os mais potentes Aqui os caninhos né Que vai ligar tudo Você pode ver Esse cano aqui de tin Esse aqui de cooper Que seria acho que cobre Aqui gold E aqui de iron Entendeu? Além disso aqui que foi A última versão 1.0.7 né Essas baterias aqui também Essas células de bateria de energia aqui Vamos descer Aqui nós temos a ferramenta Como eu falei dessa parte de cima aqui Também tem os up Do iron chest Aqui embaixo também tem ó Ferro Ferro aqui Cobre Tá vendo? Cobre pra cobre Cobre melhor Eu acho isso aqui Cobre pra ouro Cobre pra ferro Esse aqui é os ups dele né Essa parte dessas pedras Aqui também ó Esse aqui eu acho que é É o ex nih né Sky 1.0 alpha Essa parte aqui Aí a parte do martelo E a parte dos cajadinhos aqui ó Não acho que não é esse aqui Não é envolvido magia Tá ligado? É uns uns esqueminha muito louco Pra você fundir tudo Tá ligado? A parte de baixo aqui é o build craft né Que eu mostrei pra vocês no último vídeo Que atualizou Finalmente né O build craft certinho Pra você fazer uns negocinho Conectar e tudo mais Girar energia Só colocar uma alavanquinha no chão Né? Vou mostrar mano A parte mais legal é isso aqui Olha o tanto de máquina que tem galera Olha os baús aqui ó Tá vendo? De ferro, ouro, diamond Aqui nós temos de Esse aqui é obsidian Esse aqui diamante Aí nós temos esse aqui Que é o de cobre Esse aqui ó Eu não sei se esse aqui é de ferro ainda Como é que eu já vejo? Esse aqui também é de cobre Aquele é mais clarinho que o outro né Vamos fechar aqui O negócio não tem muito Bronze, tin, iron, gold, diamond, obsidian, cristal Ah, esse aqui é cristal E cooper Ó, vou mostrar pra vocês aqui ó Pode ver mano Se mande aqui é muito da hora Pra você guardar Aqui E aqui Aí você pode abrir ó Pra você ver Tem slot pra caramba aqui Pra você colocar as coisas Cada um é melhor que o outro Deixa eu vim aqui Ficar esse aqui pra ver Ó, esse aqui já tem um pouquinho mais Agora tela pra baixo ó E o sistema de up também ó Você pega aqui ó Ferro, ferro, diamante Não, não é É com o esquerdo Não, esse aqui não Não Aí, ferro, diamante Tá vendo? De ferro, ferro, diamante Esse é o up Só não vi que perdeu o negócio da frente aqui Mas você tá ligado que deu certo né Aí diamante e tudo mais Você pode evoluir nos baús que você tem Vamos descer mais aqui Essa parte de cima aqui são os O Industrial Craft Essa aqui Isso aqui já é o nuclear Que eu tinha falado pra vocês ó Que é bem top também Aqui Esse aqui é o Industrial Tech Essa parte aqui ó Só entre as outras máquinas Isso aqui Não, isso aqui Isso aqui Aí Essa parte de baixo aqui Esse é o É o Sky também Que é um negócio pra você Tirar pedra e tudo mais Esse aqui ó Esse esqueminha aqui É meio bugado lá pra baixo Mas é tipo uma peneira Isso aqui Vamos colocar o lado de cá ó Só pra mostrar pra vocês Como tá funcionando ó MFSU aqui Ah o radio radioativo aqui O nuclear Olha que da hora o verdinho dele Aqui nós temos as outras ó Esse aqui eu acho que eu nunca vi Esse aqui Eu acho que eu nunca vi esse aqui Watermill Aqui Ó Esse aqui é mais enfeite Essa parte aqui Um forninho de magma Olha que da hora esse aqui Caramba Esse aqui também eu nunca vi Mag generator Esse aqui eu tinha colocado ali né Mas galera Esse é o modpack Ah Eu recomendo vocês que curtem Do Starcraft aí Ver tutorial no youtube Pra ver como que mexe com tudo isso daqui Porque esse modpack Tá muito completo É o único que eu achei mais estável Pra trazer pra vocês Então curtiu Deixa aqui like Compartilha com os amigos E na descrição vai ter o download De todos ele aqui pra vocês E até a próxima Valeu galera Tchau Tchau Tchau